Eu já descobri tudinho Então a verdade é que você é um tarado enrustido que adora uma sacanagenzinha Olá meu queridinho, o que acha da gente se divertir um pouco? Olá meu queridinho, o que acha da gente se divertir um pouco? Vai descer, vai descer Bota as duas mãos pra frente que tu vai tomar pentada Bota as duas mãos pra frente que tu vai tomar pentada Toma, 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 toma sua safada Toma, 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 toma sua safada Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa espiriguete